Você já viu como Chris e sua família mudaram ao longo dos anos em todo mundo odeia o Chris. De adolescentes engraçados a adultos confiantes, eles nos divertiram e inspiraram. Não perca mais nada dessa caminhada. Inscreva-se no nosso canal para mais diversão e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Venha se juntar a nós e reviver esses momentos incríveis juntos. Jaqueline Harry nos presenteou com a icônica Vanessa, nascida em agosto de 1956. Você provavelmente a reconhece melhor como Lisa Landry de Sister, Sister. Ela está atualmente com 67 anos e continua a brilhar. Antônio Fargas trouxe vida ao carismático Doc, nascido em agosto de 1946. Ele é um veterano talentoso, conhecido por seus papéis em filmes de blasploitation nos anos 70. Com 77 anos, sua energia continua contagiante. Jeris Lipo em Dester interpretou o carismático Golpe Baixo, nascido em dezembro de 1950. Aos 73 anos, ele mantém seu charme e presença cativantes. Pais de Wood trouxe taxa à vida, nascida em julho de 1992. Ela entrou em cena em 2005, em Beauty Shop, e desde então tem encantado o público com seu talento. Com 31 anos, seu futuro promete ainda mais sucesso. Ernest Lee Thomas é o talentoso Sr. Omar, nascido em março de 1949. Ele começou sua jornada nos palcos da Broadway e continua a encantar o público aos 74 anos com sua habilidade incomparável. Tichina Arnold deu vida à inesquecível Rochelle, nascida em junho de 1969. Desde seus primeiros papéis como atriz mirim até seu sucesso em Little Shop of Horrors, ela mantém seu lugar de destaque na indústria aos 54 anos. Vincent Martella trouxe Greg à vida, nascido em outubro de 1992. Além de seu trabalho como ator, ele é conhecido por sua voz como Phineas Flynn, Phineas e Ferb. Aos 31 anos, ele continua a conquistar corações. Terry Crews é o inesquecível Július, nascido em julho de 1968. Ele ganhou fama mundial por seus papéis em As Branquelas, e todo mundo odeia o Chris, além de sua presença na franquia Os Mercenários. Com 55 anos, seu carisma é atemporal. Tequan Richemond deu vida a Drill, nascido em outubro de 1992. Quando não está atuando, ele aproveita seu tempo livre com basquete, golfe e sushi. Aos 31 anos, seu talento continua a impressionar. Imani aqui interpretou a adorável Tônia, nascida em agosto de 1993. Ela encantou o público com suas aparições em séries como Os Feiticeiros de Waverly Place e CSI, investigação criminal. Com 30 anos, ela já deixou uma marca indelével na indústria do entretenimento. Tyler James Williams nos presenteou com o inesquecível Chris, nascido em outubro de 1992. Ele é um ator e dublador multifacetado, que começou sua jornada como ator infantil, aparecendo em programas como Saturday Night Live, Little Bill e Sesame Street. Aos 31 anos, ele continua a surpreender o público com seu talento versátil e sua presença cativante. Todo Mundo Odeia o Chris é uma série que marcou época, com um elenco repleto de talentos que continuam a brilhar até hoje. Desde Jaquia e Harry até Terry Crews, esses artistas nos presentearam com performances inesquecíveis. Se você também é fã dessa série icônica, deixe o seu like e comente abaixo sobre o seu personagem favorito. O legado de Todo Mundo Odeia o Chris continua vivo, vamos celebrar juntos. Até logo!